Música Olha aí, vamos mostrar pra vocês o vovozinho, mas antes disso tem a história da história Acabou de sair aqui ó, ela falou e lá vamos nós Eu começava os vídeos sempre, eu estava filmando, aí nós saímos de casa e ela falava e lá vamos nós E na hora me veio aquela bruxinha do pica-papo que pegava a vassoura e lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E o vovozinho é igualzinho, quando ele não quer ir, não vai E lá vamos nós, e lá vamos nós Não sou bruxa, tá gente? E ele achou que você parecia que é bruxa Não, o jeito que ela falou, ela falou no vídeo e lá vamos nós E lá vamos nós Esse era um desenho da década de 80, 90 Aham, sim E assim foi indo Gilmar, vamos mostrar o carrão pra gente aí, vamos pegar do início Não! Vamos lá, aula de matemática Esse aqui é o MacGyver gente, esse camarada aqui eu vou falar pra você Vamos baixar, mostrar Vamos fazer o visual, vamos fazer o visual geral dele em redor? Isso Vai logo com essa bosta Ele vai explicar pra vocês como foi a inspiração da pintura Vai logo, Tony! Valendo! Bom, a pintura aqui foi um memorial e um... Como é que eu vou explicar assim? Tem as coisas que nós queremos visitar e um memorial aos acontecimentos Né? Desse lado aqui é mais a... As coisas que nós queremos visitar Tem o portal da nossa cidade Esse tá dos dois lados, né? Combinação de Marechal Então tem o portal com... Pra identificar A ópera de arame Vai ser bonito O bondinho que eu não lembro onde é que é Rio de Janeiro Rio de Janeiro é o bondinho que é lá no alto A Nossa Senhora Que nós estamos de volta dela Cristo Redentor Rio de Janeiro Araucária E aquela pergunta que eu vou te fazer A Araucária tem que ter mesmo um macho e a fêmea ou não? Ou é só a história? Tem que ter os dois, senão ele dá xoxo Nós temos um xoxo Dá vazio o fruto, né? É mesmo, é? É fruto? É o fruto, né? Que dá pinha Pinha, pinha é fruto? Pinha é fruto? É fruto? É fruto? Não sei Fica o ponto de interrogação aí É Não Arara vermelha Ó Não peguei a matuca É vermelha Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E a outra Araucária aqui, ó Isso você já disse Vamos dar um visual aqui do outro lado dele Olha a frase do vovôzinho ali em cima ali, ó Essa é a frase dele, ó Não existe caminho para a felicidade A felicidade é o caminho Deixa eu dar aqui um zoom do zoom Para ver que não é fake Olha lá Pessoal, não precisa decorar a frase, tá? Porque não vai cair no Enem, viu? É verdade Quer dizer, às vezes não Eu estou certo dessa frase aí, Johnny Olha, vou deixar para o pessoal comentar Se ele está certo Você está tanto tempo no caminho, está certo? Ah, está certo Pelo meu ponto de vista, sim Agora vamos deixar o pessoal fazer aquela decisão do YouTube A frase está certa ou está errada? Aqui é mais um, mais um no panorâmico O IP florido aqui, ó Amarelinho Agora, ó Essa vai cair no Enem No Enem Qual o nome dessa carinha? Essa é a luz As pernas bem grandonas Essa aqui não ia ser feita Ela foi feita por um acontecimento Que aconteceu ali nas cataratas ali, ó No Parque das Aves E daí eu fiz ela aqui Quem é? Fica aí, poço Respondei nos comentários Não vamos falar quem é As antigas sete quedas Que hoje está tudo embaixo d'água Fica onde essas sete quedas? Aqui no lago No lago? Ó, o que ele está fechando ali Eu vou mostrar depois, hein Isso é depois Aquilo ali é uma obra-prima de escultor apaixonado O todo está meio aberto assim Porque choveu Da onde que eu vou fazer isso? Não, ela está aqui atrás, tá gente Olha eu chutando os espiritos, ó Daí a sete quedas, como eu tinha falado A mulher, ah não, a onça A onça A onça que fez aquilo lá Ela que fez, ó E daí o portal da nossa cidade novamente Aqui, ó Esse foi o desenho que nós optamos por fazer Eu gostei muito do resultado Nossa, mas ficou muito lindo Eu fiz fosco porque não absorve calor Ah, olha aí, ó Dica de pintura E fosco É as cores que tem que ser Você põe a muito brilhante E absorve, pelo menos foi o que me informaram Que absorve calor E cor escura também Absorve muito calor Como a gente está saindo do sol e na estrada Então Vamos optar por conforto E a arara azul está lá na porta O povo quer saber Como é que você fez Com o seu tanque de combustível Você cortou pela metade Vamos lá do outro lado Cortei no meio e soltei O tanque é desse lado Esse ônibus era um rodoviário Ele tinha 700 litros de combustível Eu não aguentava encher esse tanque Eu tinha que vender o ônibus Para encher o tanque Aí o que eu fiz Vamos começar ali do outro lado Vamos lá E lá vamos nós Lembrando isso Estamos aqui no encontro Na cidade de Mercedes Do lado de lá daquele rio Se você conseguir atravessar nadando Você entra no Paraguai Sem passar pela doana Mas é melhor punir Do que ficar em punir Aqui ó Nós temos a caixa do descarte Aqui seria o tanque Fora fora Isso Aí o que eu fiz Eu soltei no meio o tanque Fiz uma limpeza Primeira limpeza Isso aí eu soltei por cortar E a minha caixa de descarte Ficou fora do maleiro Por causa do futuro Eu não tinha conhecimento Eu nunca entrei no motorhome Antes de eu iniciar Nunca tinha entrado Antes de eu iniciar esse aqui Era um sonho Foi e foi Fizemos tudo só no YouTube Uma das inspirações Foi a Arara Obrigado A Arara começou a sair na estrada Esse aqui começou a ser feito Olha São dois anos Estou certo? É dois anos? Dois anos Certíssimo Válvula Válvula elétrica de pulverizador Eu coloquei nele aqui Isso aqui é um descarte pulverizador Então você consegue descartar lá por dentro Isso Lá dentro Acho um lugar ali apropriado Eu coloco tudo aqui certinho Deixo na caixa de descarte Descarte Lá dentro Não aperto o cheiro Nada Apesar que eu uso o produto É quase zero o cheiro Mas é Mais higiênico do meu ponto de vista Vamos deixar aberto Para mostrar aqui O que eu fiz de interligação Aqui está uma baguncinha Estilo Arara Azul Tem que ter um monte de conexão Cola Tem que ter tudo aí Então essa é a minha caixa De descarte de água cinza Que seria da pia Banheiro Banheiro A parte de banho E a pia de fora Isso vem aqui E chuveiro Chuveiro A pia E a pia de fora E a pia do banheiro Também tem a válvula elétrica Tem um registro opcional Para mim descartar Que nem aqui Poderia descartar Mas eu não faço Porque tem espaço sobrando Em casa eu vou ter que descartar Outra igual Então já descarto os dois juntos É Realmente Quantos litros aí? Aqui são 600 litros É água em? Tanque de pulverizador Olha aí Está vendo Falando em água Aqui tem mil litros de água Uma caixa feita de compensado naval E toda ela revestida com fibra por dentro São mil litros de água Meu aquecedor agasta aqui atrás Extensão aí também Se precisar Se não precisa Voltando aqui Eu descarto como é feito Eu vou Ligo as mangueiras Abro essa válvula elétrica Descarto essa caixa Terminou Eu fecho ela E abro essa Para essa água Ir lá e se nivelar Daí Eu abro de novo Ali vai fazer uma Segunda limpeza Limpeza na caixa Pô E largo o final desse aqui Que vai limpar a mangueira Minha mangueira está sempre limpa Eu não consigo isso Porque hoje era um bate e volta Daí está tudo em casa A mangueira Esse seria o externo dele aqui Aqui eu tenho mais uma As bombas d'água Tem minhas duas bombas d'água Os artigos de pesca Bomba d'água com acumulador Bomba d'água da Baratinha Funciona muito bem É um pouquinho mais barulhenta Do que a Sulpo Mas funciona muito bem Um gás P13 E aqui ficou o tanque reserva Se eu fazer uma viagem longa Um local que eu não sei Como é que é o combustível Aí eu levo o combustível aqui São mais de 150 litros aqui Que está também por bomba Alimentando o motor Também não veio junto Como eu tenho a mecânica agrícola Eu uso lá na mecânica Essa bomba de transferência também Vamos ali do outro lado Deixa aberto Vamos lá E lá vamos nós Agora a gente tem Tem uma saída De um ar-condicionado portátil Esse cara gosta De ficar fresquinho Porque olha Nunca vi um carro Com tanto ar-condicionado Monitoramento por câmera É claro Era um DVR Que era lixo Considerado pelos técnicos Ele falou Isso aqui tu descarta Eu guardei ele Instalei no ônibus E comprei quatro câmeras E agora tem um monitoramento Olha aí Vovozinho O que eu falei Aqui tem um ar-condicionado Olha lá o que ele fez lá Inverter Olha a saia dele aqui Para jogar para fora Eu uso ele andando aqui Agora está aberto Como dá para ver Aqui tem uma saia Para jogar para fora Eu sou rica Minhas baterias Olha ele tem mais bateria Do que a usina de Itaipu Aqui Não Tem os equalizadores Um está queimado aqui Fez uma baguncinha Essa semana Não sei se não me estragou A bateria Esses são os equalizadores De bateria Para ficar sempre A mesma carga Bolinha anti-chama Tudo certinho Cabo de verdade Isso quem fizer Faz com cabo de verdade Não Nunca é exagero Cabo doce Uma que você não tem Perca de energia Você não tem fuga de energia Isso Cabo de qualidade Não vai atrás de preço Para compartilhar Fala um pouquinho Sobre o equalizador Para o pessoal Que não conhece Bom Meu sistema é 48 volts Acima do sistema 12 volts Desnecessário 24 volts É necessário Está vendo a luzinha Piscar aqui Eu não sei como está lá Mas supondo que Essa aqui está em 13 E essa aqui está 13.2 Ele vai equalizar Vai ter que ficar 13.1 Ele tenta corrigir Tem que ficar igual Entendi Aí você não suga Uma bateria Mais do que a outra Porque no sistema Acima do 24 Do 24 26 48 Acontece isso O carregamento É a primeira bateria Do lado positivo Carrega mais O negativo menos E para absorver É o contrário O negativo gasta mais E o positivo menos Então você vai Desequalizando Vai vai Chega num ponto Que você vai Uma bateria Está com 15 volts E outra está com 10 E você acha Que está normal Começa daquele cheiro De ácido De bateria Para quem não conhece O cheiro Do ácido de bateria Para quem está entendendo Que o cara Começou a dar um cheiro Meio ovo podre Assim de leve É bateria Muita gente acha O que eu tenho errado No meu motorhome Que está assistindo Eu digo isso Porque se o dia Que apresentar Esse odor Vai ver Que tem bateria Fervendo Olha aí Pessoal São Quantas baterias Aí? 4 de 240 Em série Em série E aqui tem um negócio Que o Junior gostou Ah eu gostei Isso eu me apaixonei Está um pouquinho Diferente aqui Porque todo está baixo Porque choveu Eu vou Vamos olhar Olha que praticidade Do jeito que eu ensinei Ele a fazer Igualzinho Olha isso Mentira Esse é o barulho Da bombinha Olha isso Ela é um pouquinho Mais barulhenta Do que a sua Pois é Mas baixou a tulha Olha aí Você viu como é fácil E prático Tirar a pia De dentro Do bagageiro Aí nós temos Furasqueira Temos fogão Para usar fora Ali Tudo ali Aí tem a água Mineral ali Essa bateria Está na geladeira Doze volts E eu ponho essa outra Essa semana E já me arrependi Ela está estragada Essa pequena E está me matando A grande Não coloquem Bateria de duas datas Diferentes Para trabalhar junto Olha aí Não funciona É verdade Mas agora Essa pia dele Aqui gente Olha a praticidade Para guardar Aqui dá uma olhada Olha A própria abraçadeira É a trava Aqui Aí você vem aqui Jogou aqui Ela vira A própria abraçadeira Olha aí Virou Com o dedo Colocou ali Acabou Vamos embora E olha Está travando Toda coisa funcional O brasileiro O brasileiro É abençoado Isso que não é possível Uma alça de caixa de São Velho Olha aí O brasileiro é terrível Agora tem uma cereja do bolo O homem mexeu Como que é o nome do motor? Do que? Do motor? Do motor Olha Acompanha até o final Venha Vou falar uma coisa para você Olha Se esse camarada Fosse para as pistas de corrida Não ganhava Tudo quanto era Troféu ali Porque o homem é criativo Agora vamos para o todo dele O todo ele abre mais aqui Mas aqui quando eu fiquei limitado Por uma árvore A natureza veio antes Eu deixei ela então É motor de portão eletrônico Porque ele abre no controle Esse meu todo aqui Olha Enjoado esse menino Eu estou vendo que era azul Isso foi eu bem O marido né É enjoado o menino Olha como Olha lá em cima Eu sou rica Eu sou rica Olha é com monitoramento ali O motorzinho de portão E tudo você que fez? Tudo feito em casa Tudo eu, meu filho e minha esposa Rapaz Para quem está começando o motorhome Se a esposa topar Bota fé que vai Que vai Vai, vai longe É verdade Quer dizer Às vezes não Aqui nós colocamos Nos adesivos dos amigos Por enquanto está pequenininho ainda Mas está crescendo Vamos enchendo Olha aí Você que acompanha o canal Do vovozinho Arara azul Motorhome Olha o arara Já está aqui Ali Vê se você se encontra Por aí também Bruta Olha o bruta ali Olha o bruta aí Cenas do próximo capítulo Vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui Olha Olha aí Aí é para lavar o pezinho Você filmou a frente Do genro teu É do genro Olha os vovozinhos Olha os vovozinhos aqui Não, não Olha Olha a tv do cara No painel Aí é para jogar o Mario Aí lá está o motor Do portão eletrônico Aqui está a rosca sem fim Do portão eletrônico Olha aí Esse aqui eu também quero fazer No controle De um alarme de carro Porque o meu motor Da máquina de vidro Vai para subir Esse eu vou fazer também No controle Mas por enquanto Está assim Rapaz O camarada Joga o Playstation aqui É só alegria Senta lá Senta aqui Vamos entrar no Júnior Peguei E lá Vamos nós Aqui é a cabine de comando No estilo vovozinho Com tem que ter um Ele também é meio fã Da tataruga ninja Essa aqui Ela me avisa Se eu posso beber ou não Ela fala aqui Quando ela mexer A cabeça que sim Olha lá Meio sim Meio não Está meio sim Meio não Aham Sei E ele tem um ar Do lado dele ali Aquele que a gente Deu lá fora Esse banco é giratório Aqui né Eu sou rica Eu sou rica Você que fez também O giratório Ele já tinha uma base Mas estava toda soldada Eu já fiz ela Eu quero apanhar A direção escamoteável Ah sei Aqui O nosso lado Troquei o volante Aqui tem uma curiosidade Esse volante Eu troquei há poucos dias Paguei carícia Juntei do lixo O que acontece Na nossa região Aqui Os ônibus Ficam desatualizados O pessoal Vende o ônibus Para o agricultor Tirar o motor Põe num caminhão Para trabalhar na roça Na roça Sim E tem muitos Eu fui no agricultor Fazer o serviço Ele tinha esse volante Coluna escamoteado Ele falou Ele falou Pode tirar Pega para você Eu fui lá O meu volante Está tudo cortado Aqui Eu fui lá Tirei o volante Dele Aquela coluna Não me cobrou Nada Um bichão Desse aí Para manobrar É facinho Ajuda bastante Eu aliviei A bomba hidráulica Dele Para ficar mais leve Dei mais pressão E daí Esse é o ar Que nós usamos Em movimento Com ele Estamos andando A esposa Fica sentadinha Aqui Meu menino Ele tem cinto Em todos os lugares Aqui Vamos chegando Aqui para trás Aqui tem o outro ar Está desligado Hoje está fresquinho Esse carro Você subiu ele também Sim Percebe que ele é ruim Para lá Já te mostra Vou mudar o ângulo Só para eu ter uma Essa é a distância Que eu subi Isso aqui é o que eu subi Era 35 Mas como eu sou meio exagerado Põe um isolamento Isolamentozinho Deu 8 centímetros Aí baixou Um pouco Aqui Mas já ficou assentado Olha a altura Eu relo a ponta do dedo E olha que eu tenho 1,80m Vamos ligar uma luz Aqui E esse é o vovôzinho Aqui nós temos uma dinete A dinete vira cama também Vira cama Mas eu não uso Mas seria infantil Aí ela é toda baú Tem que bagunçar Para olhar Olha o baú Olha as máquinas Aqui Tipo play Esse aqui Abaixa Agora aqui tem uma diferença Dos outros motorhomes Seria um motorhome Com duas máquinas Lavar roupa Não Uma já é difícil É Então Aqui nós temos uma grande Aqui E aqui está o apetite Ó Essa foi a primeira máquina Que eu comprei Qual foi a situação De eu comprar Isso aqui é caro Mas eu acho que Minha esposa vale o investimento Por quê? Nós ia num passeio Ficava o dia inteiro Na praia Terminava o dia Tomava um banho Eu ia mexer com a carne Eu ia sentar com os amigos Tomar cerveja Ela tinha que estar saindo Lavar roupa lá Ir na via do campo Com a maquininha Lava, esfrega, estende Aí eu falei Não, não é isso que eu quero A ideia disso aqui é família Aí eu falei pra ela assim Vamos comprar a máquina Fui lá e comprei Mas é caro É Mas o que? Ela lava e seca O que que acontece agora? Toma banho Joga ali dentro Senta todo mundo junto E deixa tocar o barco E a marca é inverter? Essa é inverter Não gasta nada também? Nada Ela gasta no seca dela Ela gasta Daí eu me programo Pra ligar ela de manhã cedo Pra meio dia Ela tá no seca Porque o ciclo dela é longo Daí no meio dia Eu não tô usando bateria Tô usando só as placas Entendi Daí eu Entendeu? Daí funciona melhor No motorhome Tudo você tem que se programar Pra funcionar bem Então vamos dar uma olhada aqui Aqui Ela tem três pezinhos Vou baixar só o pezinho do meio Baixou Puxou Tá feita uma cama Rapaz Olha se a NASA te descobre aqui Não vou nem falar o nome da cidade E tudo tem sim E ainda Vem aqui E aqui Outro baúzão Esse baú é um pouco mais teimoso Eu não tirei as almofadas A almofada de trás não Mas olha aí Esse é o baú O legal de fazer o artesanato É que você bola as coisas E o legal é o resultado depois Se der um probleminha também Você sabe aonde e o que fazer Essa é a nossa cozinha Uma cozinha bem ampla Fogãozão de quatro bocas Sempre tem um problema Essa vez parou esse exaustor Que aqui era o exaustor Quando eu uso a cozinha Eu tenho um exaustor em cima Aqui Que é pra Trocar o ar do ambiente Mas esse aqui seria o da cozinha Mas eu comprei um desse aí Tá lá dentro Falta só o colagem pra me instalar Esse aqui funciona muito Quando o fogão Que vem hoje Batatinha pra maionese Não sobe calor Ele puxa tudo o calor pra fora Funciona muito bem As portas aqui são tudo aqui Com toque pra abrir E borda Quem for fazer os molhos Faz com borda dentro Aqui ó Não cai nada Nunca tive problema E cai nada Só um dia meu menino Foi na geladeira Eu fui fazer a curva Ele foi pegar água Que eu não aconselho Fazer esse movimento E daí ele Saiu umas coisinhas Da geladeira Uba grande Bem funda Pra não voar água pra fora Água quente Água fria Aqui nós põe um galão De água mineral Pra beber Aqui eu tenho controle De minhas bombas d'água Só aqui Ele é todo 220 Esse aqui Aqui tá aquelas válvulas Lá de baixo Também quero mudar Não ficou bonito Eu quero embutir ele na madeira Aqui Mas nunca para Quem tem motorhome Nunca estará pronto Você tá sempre mexendo Numa coisa Outra Geladeira grande É 12 e 24 12 12 Ela é os dois Os dois Eu tô usando em 12 Aqui ia ser um outro Tá outro fim E virou a nossa lavanderia Aqui fica o dispense das roupas sujas Toalha E daí daqui vai pra máquina varofa A minha grande experiência Eu achei que aqui ia caber a casa de máquina No começo E aqui ia ser um porta taça Bem bonito E daí no final Invertei Porque a experiência era zero A parte de eletrônica Tá tão bonito Que eu vou deixar pro final Aqui tem um Pra colocar os temperos Banheiro Nós mesmo fizemos Os rebites são aparelhos Eu não tinha experiência Era zero experiência Hoje eu usaria Fita dupla face Interna Externa Eu não confio Ó As marcas dele Que nós foram emerados Todo Ó Esse aqui é o meu menino Aqui ó Tá no Na cama dele aí ó Opa E ele é um rapazinho pequeno Ó viu Olha o tamanhozinho no menino Dois metros Esse é o motivo De eu elevar Elevar Aham Beliche aqui também é baú Embaixo da beliche Então agora eu vou deixar pro Junior Olhar aqui Porque eu não Não cabe os dois Não vai caber os dois A porta teve que ser ao contrário Por causa do banheiro Dá uma olhada aí Olha que banheirão gente Olha o que eu tô impressionado É com a altura Deixa eu filmar aqui ó Outros aos torres lá em cima Luz de LED Ah eu queria ser um caprichoso assim também Eu tento fazer lá Mas não consigo fazer certinho Olha o acabamento dessa cuba O É azulejo mesmo né Porcelanato Porcelanato Eu nem toquei ele não Obras futuras Olha aí ó Água quente Água fia tudo É embaixo do porcelanato tem fibra de vidro Fiz o coxo vamos dizer Fibra de vidro As tampas de inspeção Tipo aqui é o diferencial dele Eu mantive tudo Cortei Ah sim Aqui pra você ter acesso ao câmbio Lá embaixo Eu também mantive a mesma coisa Pra você fazer isso aí Porque eu penso no futuro Se precisar de mexer tá aqui A tampa é essa A porta bateu aqui Por essa situação Eu ia fazer lá E ia fazer invertido esse banheiro É Mas daí não A porta tem que ser aqui Porque Eu preciso chegar nessa tampa aqui Uhum Então vem aqui pro quarto Aqui tá climatizado agora Aqui o ar ficou ligado Gente Olha o tamanho dessa cama Ó Vou pegar aqui de baixo Até em cima Olha Dá pra fazer uma beliche Aqui você tá bom conforto Tá em casa Sossegado Olha É que vocês estão do outro lado da tela Vocês não tem noção Do que eu tô falando aqui Gente Na parte de climatização Olha o carro tá geladinho Pergunta pra ele se tá fresquinho aí no vídeo Ó Tá fresquinho? Tá pegando fogo bicho Olha ali ó 24 graus Nós temos um porta de Coreia Sempre tem coisa pra fazer Agora tá comendo aqui ó O pino que bate ali tá Porque o movimento Tem um tal de anilha O cara falou Que tá encaixado aqui Pra Pra parar isso Todo o portinho de Coreia Ainda não terminei Faltou material Se você olhar lá Tá só no isolamento O isolamento desse carro Aqui na tampa traseira não Mas O restante dele As paredes É ACM É manta térmica Uma camada de isopor Outra camada de ACM É Outra camada de manta térmica E ACM de novo Calor aqui dentro Sol humano Foi Eu fui bem exigente Nessa Essa televisão Tá no monitoramento Por câmera E aqui ainda tem mais um baú Aqui ó Olha Um corredorzão amplo Olha Dois colchões de solteiro Parece com arara azul também Assim Olha a cama Embaixo Não A cama de baixo Nossa é de solteiro São dois baú Aqui Deu um erro técnico Ah sim sim O furo ficou bem em cima da travessa E o dedo não entra Ah E aqui tem um rolo Agora tem um negócio Que eu acho que você nunca viu Você já viu cama com temperatura? Não Então aqui ó Porque esse aqui é todo elétrico Vou deixar pra ti chegar aqui Eu coloquei um relógio analógico no motor E daí pra mim conferir Porque o meu relógio lá na frente Tá mentindo Quando aqui tá marcando 80 graus Lá tá em 95 Sim Eu passava um medo com esse motor Preocupando que ele tava quente Uhum E era só o elétrico E eu troquei a perinha Troquei o relógio E ele continuava equivocado E agora coloquei esse aqui Eu faço a ferição Anda um pouco Ah tá no 80 graus Eu dou um pulinho aqui Opa Aqui tá 70 Daí eu já tenho uma lógica A cama com Relógio de temperatura Essa é a primeira vez Ó O ar tá em 24 graus Vamos lá na casa de máquina Só que agora Acho que ele tá em descanso Olha aqui Não tá ligado ao compressor Deixa eu baixar a temperatura aqui Júnior Só pro compressor ligar Pra eles verem o consumo Desse ar Uhum 200 watts quase aqui Por isso que eu digo Do ar inverter Ele vai subindo bem devagarinho Eu baixei pra 18 graus Olha lá Ó Não dá soco nenhum inversor Você não tem pico Aquela coisa alta De consumo de energia Muito tranquilinha Gente então Olha aqui que eu deixei Essa aqui é uma das partes de cima Olha que montagem bacana Aqui tá fraca a minha bateria Eu tô na sombra Desde ontem né Uhum Então a 12 volts tá fraca Tá 24% Tá entrou no laranja Olha aí Essas bolinhas aí São Extintores isso aí É bola extintora Pra Kombi No motor é a melhor coisa Eu vou passar bem devagarinho Eu vou passar bem devagarinho Pra vocês verem O capricho na montagem Tudo isso aqui Lembrando que eu ensinei Ele a fazer Deu trabalho Mentira Paz do céu Pensa num menino ruim De aprender Aham Sei Trabalhava na NASA Isso Nós trabalhamos juntos na NASA Nós fomos ajustador De retrovisor de foguete Mentira Aí você tem uma usina Fala um pouco desse híbrido aí Esse aqui é o híbrido O Glow-Rot híbrido Ele é 3.500 watts Eu já liguei 3.700 watts Ele apita e toca Qual a diferença Aí você pega um 12 volts 5.000 watts Que for Tente colocar 3.000 watts nele Não vai Esse aqui ele dá Ele aguenta o real Ele é real Ele é 3.500 Mas é 3.500 que ele aguenta E vai muito bem Eu tô com um probleminha aqui Dá uma olhadinha aqui É uma bateria Que queimou um equalizador meu Daí tá 3.500 Você falou lá embaixo Daí essa aqui tá Tá mais fraca a bateria Não é ideal O ideal é tá tudo bem equilibradinho Então uma bateria tá mais fraca Porque eu tenho um equalizador Queimado E aqui no meu sistema Que eu tenho Esse é um carregadorzinho Que tá só pendurado ali Nessa situação Que essa bateria tá fraca Agora eu poderia apanhar Só na tomada Pra cortar 12 volts Mas como eu vou sair À tarde Não precisa Qual que é o procedimento Aqui ó Aqui agora eu liguei a placa Ele não vai piscar nada De luz aqui Ele só vai fazer a troca Ele só faz a troca O chaveamento E troca a rede Já vai aparecer lá Já chaveou com as placas Já chaveou Isso Já apareceu Agora eu vou derrubar a rede dele Deixa eu lembrar a chave aqui Ó derrubei a rede Ele nem pisca ó Ele só dá o bip e continua Agora tá na placa e bateria Aí eu derrubar a placa Ó Ele não faz nada Ele vai pra onde Ele tem o consumo Ele é tudo num só Por isso que ele não se torna caro Ele vai fazer os três Vai fazer Ele vai o controlador Ele agerencia a rede Tudo num aparelho só E daí eu tenho esse aqui Que é um opcional Que eu uso em casa Qual que é a situação desse Desliga a placa Jogo pro On Grid Esse é o On Grid E ligo aqui E ligo na minha rede Como eu não sou Vida boa igual o Junior Eu tenho que Eu sou rica Eu sou rica Trabalhar a semana inteira Então enquanto eu tô trabalhando Na minha mecânica lá Esse aqui fica injetando na rede Eu tenho oito placas ligadas aqui né E vai pra cá e joga na rede Porque eu não tô usando esse sistema de semana Entendi Então não é um sistema que é só pra isso Ele vai jogar energia pra ele também Pra dentro do seu barracão De onde você trabalha Isso lá eu já tenho um sistema On Grid Mas aí ampliou meu sistema Então lembrando que o Off Grid O On Grid é o sistema do Motorhome O On Grid é o sistema Com rede Com bateria On Grid com rede elétrica Daí eu aproveito as placas Porque senão é um custo muito alto Com utilização menor E daí aqui eu tenho o sistema no 12V Que é só uma plaquinha A última lá Que tá numa bateria Pra alimentar a geladeira e iluminação O sensor de gás Os níveis de caixa d'água Aqui A minha água tá cheia Até a tampa ainda É Mas a água limpa esse último de cá Vamos lá ver o O motor O motor Vamos lá Olha aí gente Falei pra vocês que essa aqui Era a cereja do bolo Ele modificou o motor 352 misto quente Os caminhoneiros em si conhecem já Essa pérola aí O que que seria esse motor? O bloco original dele Um 11.3 Aquele lerdão mesmo Segura toda aquela fila pra trás lá Sorte que ele saiu primeiro Se não ele era o último da fila Aí quando eu peguei ele Ele já tinha essa turbina pequena Eu tô aguardando chegar Uma turbina de competição Que eu recomendei Porque daí vai melhorar mais ainda Poderia pôr essa uma maior Mas não é o meu interesse O que eu fiz nesse motor? Ele é um 352 misto quente Vira brequinho do 366 Biela do 366 Pistão rebaixado 366 E o cabeçote feito O rebaixamento de válvula interna Ele saiu de original Sem turbina 86 cavalos É pra ser 210 Eu não ponho ele no dinamômetro ainda Mas pela incomodação da coreia Ele tá com os 210 Quando eu acelero ele Ele torce nos coxinhos aqui E pula essa coreia fora Porque aqui tá num outro sistema Aqui do lado Eu já fiz até limpeza dos canais Tudo Mas eu vou melhorar os coxinhos Põe o coxinho enrijecido aqui Daí vai parar esse problema E daí por isso Por ele ter uma potência maior Ele começou a esquentar um pouco mais Aí ele ganhou um segundo radiador aqui A gente já viu um ônibus com dois radiadores de água Uma perinha Pra ligar a Detunha elétrica Mas isso aqui é tudo você que montou Tudo feito em casa E esse aqui é moderno Isso é moderno Esse aqui é um sensor Não, o que que acontecia Cai a coreia Ela caia Até eu parar Até eu parar Pra pegar essa coreia Voltar mil metros de a pé Não, agora ela fica penduradinha Isso aqui é uma novela desse ônibus Isso aqui Ele tem duas Agora pra mim vir pro passeio aqui Até mandei a mensagem pra Marcos Caiu a coreia de novo E aqui nós temos um geradorzinho Eu nunca usei Foi pros amigos assim Usei, mas não pra mim Pros amigos no camping Nós fomos num camping Que não tinha energia Ficou ligado as combinhas Tudo ali É isso A gente faz também Chega em algum lugar Que a pessoa não tem energia A gente também Usamos ele uma vez Quando deu problema No nosso sistema lá Mas depois foi mais Pra atender O pessoal Então é isso aí pessoal Vocês acabam de fazer o turno No vovozinho Nosso amigo Gilmar Tá aqui Olha ele aí Olha o MacGyver Esse é o cara Que fez toda essa Modificação no carro Ficou muito bacana Curte, compartilhe Comenta Manda mensagem pra gente A gente manda pra ele Qual é o canal do vovozinho? Motorhome vovozinho E no Instagram? Ainda não tem Não tem Instagram? O vovozinho Ele não é bem tecnológico Sabe Ele tá aprendendo Tá aprendendo Então é isso aí pessoal Daqui a pouco a gente volta Vamos ver outros carros Acontecendo aqui Esse evento Aqui na cidade de Mercedes E Até a segunda Ó Você tá vendo esse engate Aqui Isso aqui não é só um engate Na próxima cena No próximo capítulo Da novela O vovozinho Vocês vão ver O que esse cara puxa Mas não sei se é só um carro Não Será que é uma nave espacial? Será que ele tá puxando um jumento Tá botando uma carroça? Vem com a gente Que depois você vai ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto